Música Sou emadeira, foda de samba já dei muito nó Em banda de samba sou considerado Chinelo novo, brinqueiro, carnaval, carnaval Sou emadeira no peito e do corpo Sou em vida gente, do meu recado de coração quente Não nego a tristeza, no fundo eu sou gente Sou emadeira, trabalho é besteira, o negócio é samba Samba é ciência e conta ciência Só fica a ciência que chego até lá Sou dor na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar Sem fogo que fica ninguém mais apaga Que apaga na praga que eu vou te rogar Devagar Sou dona madeira, lenha na fogueira que já vai pegar Fogo que fica ninguém mais apaga Que apaga na praga que eu vou te rogar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau